Olha, esse é o meu brinquedo favorito! Ai, que legal! A casa da Barbie! O que houve? Você está triste? Eu não tenho casa! Eu estou com fome! Já sei! Eu vou te ajudar! Vamos! Vamos! O que? O que? Ai, muito obrigada, estava delicioso! É? Eu percebi! Olha, esse é o meu brinquedo favorito! Ai, que legal! A casa da Barbie! Uau! É o meu brinquedo! Ela, ela... Ela, ela... Ela, ela... Ela, ela... Baby Yoda? Ah, Baby Yoda! Ah, ele tá com ciúmes! Não precisa ter ciúmes, Baby Yoda! Você pode brincar com a gente! Ah, seu levadinho! Você pode brincar com a gente?